O Nubank é uma empresa que usa a tecnologia para combater a complexidade dos serviços financeiros e devolver para as pessoas o controle sobre o dinheiro delas. Então, se você pensar em empresas mais tradicionais, onde você teria departamentos, como o departamento de engenharia e o departamento de marketing, nós não trabalhamos muito assim aqui no Nubank. Então, nós temos a ideia de squads, e a squad é uma equipe multidisciplinar. Então, uma equipe que contém engenheiros, e pessoas de marketing e produtos de produtos é meio que contém em uma equipe. Então, o capítulo de engenharia seria o set de todos os engenheiros imbedidos em todas as squads. Então, seria todos os engenheiros no Nubank, basicamente. O papel de um engenheiro de software é resolver problemas. A diferença é que é de uma forma muito mais colaborativa do que eu havia visto antes. Aqui no Nubank, o software de engenheiro é responsável por todo o processo de desenvolvimento. Então, desde pensar, entender o problema, propor uma solução, desenvolver, monitorar, entender o que isso pode causar de problemas para os clientes ou problemas próprios da arquitetura. Sempre entender como a gente pode melhorar e continuar desenvolvendo e melhorando o que a gente está fazendo. Como engenheiro, a gente trabalha desde a concepção dos produtos, então, com designers e gerentes de produto, até implementar esses produtos, escrever código, por exemplo, colocar isso em produção, ver os clientes usando, iterando nas soluções, monitorando, garantindo que a estabilidade esteja funcionando. Então, a gente acaba trabalhando em várias partes, de ponta a ponta dos produtos que a gente implementa. Então, eles estão parte da comunidade de produtos, não estão apenas tomando ordens ou sendo dado uma tarefa, eles estão colaborando com produtos gestores e designers para pensar em termos de problemas que a cliente tem. O que são as opções? Como eu posso resolver isso? E se você consegue resolver isso sem escrever uma linha de código, o melhor. Qual a empresa legal? Por isso, se você pensar em três diferentes diferentes aspectos, geralmente tecnologia, produto e pessoas. De todas as empresas bonitas, geralmente, elas estão meusão de muito bem. Então, thanks, produtos e pessoas legal. Aqui em Nubank, eles praticamente estão meusão de nenhum. E é por isso que eu me juntei. Tenho amigo, com amigos que eu ia me juntar para fazer alguma coisa. Eu apenas queria ser parte da empresa, através das três coisas. O que é, definitivamente a missão e ao mesmo tempo, ver que há um equipe e uma infraestrutura de muito alta qualidade, que eu não havia visto antes. A gente trabalha num time muito integrado, que está todo mundo muito alinhado com o objetivo, acho que isso ajuda a gente muito no dia a dia também conseguir ter o nosso espaço de conseguir experimentar, explorar coisas, então eu quero testar uma biblioteca nova, quero testar uma tecnologia nova, a gente consegue incluir esse tipo de coisa na rotina de trabalho, que é bem legal e faz a gente aprender várias coisas. Como a gente trabalha nessa estrutura dos quadros, o mais legal é que a gente consegue contribuir para construir o produto, então tem interação com todas as outras áreas, então o pessoal do design, o pessoal de produto, de atendimento, todo mundo contribui para construir aquilo juntos. Então a gente entende os diversos pontos de vistas para agregar e construir um produto mais rico e assim acho que a gente consegue levar uma visão do que a gente pode fazer em termos de engenharia, o que não dá para fazer e como que a gente consegue entender essas limitações e desenvolver um produto mais completo para o cliente final. Nós temos uma série de engenheiros muito misturados no Nubank, por causa de senioridade. Nós temos pessoas que estão fora do colégio, até para pessoas com 35 anos de experiência. A coisa mais importante que nós procuramos em todos os níveis de experiência é a paixão. Não nos encantam os superstars que lhe dizem a todo mundo como fazer as coisas e são melhores que todos os outros. Nós gostamos de contratar pessoas que sabem colaborar, que têm um certo grado de humildade ou que têm muitas ganhas de seguir aprendendo. Eu acho que o diferencial é o poder estar em contato com pessoas de backgrounds diferentes, com designers, gerentes de produtos, pessoal de atendimento, poder trocar feedbacks com eles, faz com que eu aprenda e seja um profissional melhor e isso também torna o ambiente mais rico, torna com que as minhas entregas para o Nubank sejam mais ricas e mais valiosas. A ideia de dar autonomia real aos equipos, assim, eu vi muitas atitudes e ideias ao redor de como permitimos que cada equipe faça as coisas como querem. Eu aprendi muito, eu cresci muito, sei lá, eu me sinto às vezes até outra pessoa, assim, eu acho que eu aprendi demais trabalhando com o time que a gente tem aqui. Me faz ter vontade de continuar trabalhando aqui por ainda muito mais tempo, porque eu sei que tem muita coisa ainda legal para fazer e eu sei que tem espaço. E eu acho que é isso. E eu acho que é isso.